A partir do ano que vem, Francisco Beltrão terá como secretário de esportes, Otávio Muniz, o Tavico, que hoje é presidente do Clube Esportivo União. O prefeito eleito de Francisco Beltrão, Kleber Fontana, fez o convite após a partida de domingo, no estádio Anilado, quando a equipe beltronense ficou campeã da terceira divisão do Paranaense. Tavico comenta sobre este novo desafio. Eu já desde já quero dizer que eu fico muito agradecido, fico lisonjado, fico, a minha família é muito orgulhosa disso. Vamos nos dedicar mesmo para que o esporte de Beltrão, todas as modalidades, possam ter o nosso apoio, o nosso carinho, está caminhando. Nós temos sonhos também nas outras modalidades, nós temos um basquete muito bom, nós temos um vôlei excepcional, nós queremos reformular com atletismo. Nós vamos nos dedicar mesmo, sabe? Vamos nos dedicar como já fiz as outras vezes, quando estava à frente da secretaria. E eu espero o apoio de todos os desportistas de Beltrão, para que juntos mudemos o nosso esporte de Francisco Beltrão e possamos fazer que o esporte leve Francisco Beltrão nos quatro cantos do estado, como uma cidade ordeira, uma cidade organizada e uma cidade que, pensando no esporte, está pensando consequentemente na saúde de sua população.